Bom dia a todos, eu agradeço a IG, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar, e pediram inclusive para o seu mediador, então eu vou começar aproveitando o que foi colocado aqui em relação à confiança, eu vou tocar rapidamente, para deixar também a palavra com os demais participantes, eu vou falar rapidamente três aspectos para a gente começar esse debate, essa conversa. Vou falar sobre o novo governo, vou falar sobre a nova equipe econômica, vou falar da herança econômica que o Bolsonaro está recebendo do Temer e falar um pouquinho de quais seriam os desafios do próximo governo. Depois disso, vai ser uma coisa bem rápida, eu vou passar a palavra aos demais participantes. Então, a nova equipe econômica, ela reforça a ideia de que há realmente uma mudança de padrão, de tendência no governo brasileiro, porque é uma equipe econômica bastante comprometida com as ideias liberais, entendendo por tal uma valorização do mercado e uma redução da participação do Estado na economia. O diagnóstico que eles têm sobre a situação econômica e sobre o que deve ser feito, até o momento, é um diagnóstico correto. Tem, às vezes, alguns ruídos aí na conversa, na informação, mas, em geral, eles estão apontando, não vou entrar em detalhes, porque isso vai ser também detalhado pelos demais, mas eles estão apontando no que deve ser feito. Se vai ser feito ou não, a gente vai deixar para conversar daqui a pouco. Algumas pessoas dizem que a situação que a gente está vivendo agora, ou que a gente vai viver com esse novo governo, lembra um pouco o que aconteceu no Chile nos anos 70 e 80, onde economistas vindos da Universidade de Chicago fizeram reformas estruturais importantes. Então, como a equipe do Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes e as principais cabeças da equipe econômica também estudaram em Chicago, o pessoal está fazendo um paralelo. Mas é diferente porque eles fizeram as reformas estruturais no Chile numa ditadura, num contexto político absolutamente diferente. Aqui a gente tem uma democracia e tudo tem que ser conversado e negociado. Então, acho que a gente pode estabelecer alguns paralelos, mas guardando as proporções da comparação. Como eu falei, uma forte mudança de tendência. A gente teve aí, nos últimos 15 anos, um grande aumento da participação do governo na economia. E eu acho que, além da parte ideológica ser diferente agora, a gente está enfrentando uma outra situação, que é a falta de recursos financeiros do governo. Então, também tem uma... Aqui no Brasil, o que manda no final é se tem recurso ou não tem recurso, apesar da questão ideológica. Pelo menos essa é a minha visão como economista. Então, talvez a gente esteja vivendo mesmo um novo ciclo em que o Estado vai dar lugar a uma maior participação do setor privado. E acho que isso também vai envolver o setor de seguros e os setores econômicos em geral. O Bolsonaro está recebendo... Eu brinquei aqui com a herança bendita porque o Lula dizia que tinha herdado uma herança maldita do Fernando Henrique. Então, fiz uma brincadeira. Então, o Bolsonaro, na verdade, está recebendo uma herança bendita do Temer, porque, apesar da enorme impopularidade do Temer, é impressionante a quantidade de coisas que, em pouco tempo, o governo Temer fez. A gente não tem muita ideia. Até nós, que acompanhamos a economia, o Ministério da Fazenda publicou um documento outro dia falando um pouco de tudo o que foi feito e os desafios. E é uma quantidade de coisas que, se juntar, é realmente impressionante. Então, eu selecionei aqui alguns itens. Em primeiro lugar, a gente sabe que foi aprovada uma lei que limita o crescimento dos gastos do governo federal. Tem um teto para o crescimento dos gastos. A inflação está controlada. O Bolsonaro está pegando uma economia com uma inflação baixa. E as previsões para o ano que vem são que a inflação continuará, no patamar atual, relativamente baixo, em termos de Brasil. O que indica que, provavelmente, a taxa de juros também vai ficar relativamente baixa nesse ano e no próximo, é o cenário mais provável. Não tem mais truque nas contas públicas. A gente sofreu, durante muitos anos, uma maquiagem contábil absurda nas contas públicas, em que, na verdade, a população, o Brasil, não sabia do tamanho do rombo fiscal. Isso acabou. O governo tem sido bastante transparente nisso e, com muito esforço, apesar de que, de repente, isso pode não ser muito visível – e eu também não estou fazendo uma defesa do atual governo nem nada –, mas, se a gente olhar as contas, realmente houve um esforço de contenção de gastos e, naturalmente, que a recuperação econômica ajudou um pouco na arrecadação. O rombo fiscal é grande, mas é bem menor do que quando o Temer assumiu. Fizeram também, aprovaram uma reforma trabalhista, uma coisa que eu acho que futuramente vai passar a história, porque eu achei que isso nem ia acontecer, e aprovaram a lei de terceirização. Tudo isso flexibiliza o mercado de trabalho e moderniza a economia brasileira, porque, afinal de contas, a nossa CLT tem mais de 70 anos de idade. Então, prepara o Brasil para os desafios, inclusive, da revolução tecnológica. Substituíram a TJLP, a taxa de juros dos empréstimos do BNDES, por outra taxa não subsidiada, porque esse subsídio – a gente costuma dizer que em economia não existe almoço grátis. Então, sempre você vai ter um custo. Então, o subsídio é bom para o lado que recebe, mas ele significa que tem alguém que está financiando esse subsídio. E a recuperação da Petrobras também é uma herança bendita que o Bolsonaro herda. Quais são os desafios do próximo governo? Em primeiro lugar, a situação fiscal é muito grave. O governo federal está com dificuldade até de pagar os salários, porque tem uma cláusula na Lei de Responsabilidade Fiscal que impede que o governo se individe para pagar os salários e o funcionalismo, que é salário e previdência são as duas grandes contas. Então, o governo vai ter que tomar medidas duras e impopulares. Isso vai ser um teste importante, porque, como eu estava falando, a gente está em uma democracia, tudo isso tem que ser votado. A reforma da previdência é fundamental. Não é verdade que não tenha déficit na previdência. Isso é aquela história da pessoa que não quer ver o problema. Então, vocês podem tirar essa ideia se alguém aqui acredita. Acredito que não, mas se alguém, até por boa fé, acredita nisso, não é verdade. O rombo é muito grande. A população brasileira, não sei se vocês sabiam, aliás, isso é uma coisa que também vai afetar o mercado de seguros. A população brasileira é a segunda que mais envelhece no mundo. E isso é uma bomba relógio para o nosso sistema previdenciário. Não tem como pagar o sistema previdenciário. Então, as pessoas me perguntam, e se não fizer nada, o que vai acontecer? Eu falo assim, tem dois caminhos. A Venezuela, vou explicar por quê. Ou a Grécia. Por que a Venezuela e a Grécia? A Grécia é o seguinte, se nada for feito, vai chegar em um futuro não tão distante. E o governo vai falar, a sua pensão era, sei lá, 5 mil? Não, agora só dá para pagar 2 mil. Então, assim, isso foi o que aconteceu na Grécia. Teve uma redução muito forte, porque o governo não tinha mais dinheiro. E a Venezuela ressuscitou a máquina de ir fazer dinheiro. A gente se livrou disso, mas, se o governo não tiver como pagar, infelizmente, essa alternativa poderia... Claro que isso envolve uma mudança de lei. Enfim, a reforma da Previdência é fundamental. Outra coisa que o governo vai ter que atacar é reduzir gastos com funcionalismo. Isso é uma coisa mais complicada. A parte de concessões e privatizações, estão saindo várias notícias aí, que até vão privatizar a Infraero, que vão fazer concessão de aeroportos. Todos os aeroportos vão sofrer concessão. Aumento de imposto. Depois a gente vai perguntar para a nossa amiga Ana o que ela acha disso. Botei aqui uma interrogação, porque ainda não está totalmente tudo muito claro. E outra coisa importante aqui, dentro dessa questão fiscal, o resgate dos estados. Os estados estão falidos. E vai ter que ter um resgate do governo federal, mas tem que ser aquela história do resgate condicionado a reformas, a cortes de gastos, porque, se não, o problema... Aliás, é um problema que o Brasil tem há décadas, esse problema aqui dos estados pedirem socorro ao governo federal. Se não for condicionado, não vai funcionar. O segundo desafio muito importante é aumentar a produtividade. Só para não ficar uma coisa muito técnica, de que a gente está falando aqui? A gente está falando do seguinte. Fizeram um estudo recentemente, no INSPE, comparando a economia brasileira com o resto das economias. O que o Brasil, além do Sabiá, que gorgeia aqui, enfim, aquela poesia do Casimiro de Abreu, mas, além das nossas belezas e jeito de ser, o Brasil tem de diferente o seguinte. É um pouco chato a conclusão do estudo. Quase tudo que é feito no Brasil é caro, relativamente caro, em relação ao resto dos países, e a qualidade relativamente menor. Então, isso aí é um problema de produtividade. A nossa produtividade da mão de obra está caindo. Na indústria, ela cai o ano todo. A gente teve um crescimento muito grande de produtividade entre os anos 50 e 80, e depois estagnou, e, na última década, nos últimos 15 anos, está caindo. Então, o Brasil não vai conseguir crescer e se desenvolver se não aumentar a sua produtividade. Para ficar bem simples, tem que definir uma agenda de produtividade, tem que fazer as reformas estruturais, a gente vai falar também disso. Reduzir o famoso custo Brasil, é disso que a gente está falando. E aumentar o investimento em infraestrutura. Nos últimos anos, o investimento em infraestrutura chegou no seu mínimo, mínimo, mínimo. O governo está investindo apenas, mal que mal, para dar conta da depreciação, da manutenção. Mal. Então, o Brasil não tem, por exemplo, a energia elétrica para o país crescer a 4%, a 5%. Tem apagão. Se o Brasil tivesse crescido muito nos últimos anos, teria tido apagão já há muito tempo. Mesmo com os projetos novos. Sem falar nas estradas, sem falar nos portos, enfim. A questão da infraestrutura é realmente prioritária. Novamente, não é uma questão de ideologia, é uma questão prática. A gente não tem infraestrutura para crescer. E, como último ponto aqui, o Bolsonaro, sim, ele está recebendo internamente uma herança, mas o cenário externo ficou mais difícil. A economia mundial está desacelerando, tem toda essa história da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, e isso é aquela coisa do jogo perde-perde, porque essa guerra terminaria. Se ela realmente for levada a cabo, vai reduzir o crescimento americano, vai reduzir o crescimento chinês e vai reduzir o crescimento mundial. Há temores que a economia americana tenha uma tendência a aumentar a inflação, porque os Estados Unidos crescem historicamente 2% ao ano, está crescendo a 4%. Então, para eles é um crescimento muito acima da capacidade, e, quando isso acontece, geralmente você tem aumento de inflação. Isso pode endurecer a política de juros do Banco Central americano e viria menos dinheiro para os países emergentes, como o Brasil. Aliás, juros mais elevados e menor liquidez, menos dinheiro no mercado mundial é também uma tendência até natural, porque, depois da crise de 2008, o Banco Central americano, europeu, japonês, enfim, despejaram, principalmente o Banco Central americano, trilhões e trilhões de dólares. Então, em algum momento, isso será revertido. Recessão da Argentina. A Argentina está enfrentando dificuldades. Mal ou bem, ela é o nosso principal sócio comercial na parte de manufaturas. Então, isso aí desacelera o mercado automobilístico, autopeças. E as matérias-primas que o Brasil exporta, se a economia mundial crescer menos no ano que vem, provavelmente vão ter menores preços. Então, o Brasil teria um ganho menor nessa área. Então, cenário externo mais complexo. Embora o Brasil tenha um mercado interno muito grande, ele não é assim tão dependente do mercado internacional, mas a gente também não vive numa ilha deserta. A gente está integrado, mal ou bem, com o resto dos países. Legenda Adriana Zanotto